Diretamente é... Resposta, love back Num papo reto mesmo De maloqueiro E eu digo E a picadilha é maloqueiro, conquistou as perversas Destilando um isque no gelo, é o esquenta da festa E quem não souber pra que veio, já marcha na seta Faz o retorno e sai do meio, depois nós conversa Que o de verdade está cheio de ódio no peito, na mente Do verdadeiro e na ponta do lado Toda maldade passa assim na perriqueiro Quem diz merecer o neguinho só por não ter dinheiro Maloqueiro que age assim, pra mim não é maloqueiro Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é É fácil falar que o G tá mudado Me rotula de mal, invejoso tirado Colei na quebrada, só pra dar uns tragos Hoje nós deu diferente do ano retrasado Pra frente, trajado De frente, tô chato Na regente, show lotado, intensamente embaçado Só mais um consagrado que vivia jogado Longe do coroa que tava privado Mas agora nós saca na caranga da moda Não gosto mais da sola, lacradão no coroa As bebê passa aí se empolga As bebê passa aí se empolga Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Avisa, nós tá forte, tá nas pistas Pesadelo das bandida Emocionada, a biste grita é o terror dos comédia Aquele que fez sua subida, buscou a melhora de vida E onde não tinha saído, usou a forte reta Hoje é mais comentado, pilotando o importador Degustando um destilado na certa favela Afirmou que tô mudado, elegante e enjoado Mais pra frente, mais ousado na chave de quebra Hoje é mais comentado, pilotando o importador Degustando um destilado na certa favela Afirmou que tô mudado, elegante e enjoado Mais pra frente, mais ousado na chave de quebra Vi vários de zambalopó e perdeu a esperança Vi menorzinho trocar caldo de cana por lança Mais tá firmão, usei a mente, não quis expar na vida Rouei minha coroa e fechei com a minha família O tubarão não é sardinha, gavião não é pardão Nós é igual leão e eu sou demais pro seu quintal Nós que derrotou gigante, Davi é sensacional Dessa vez não foi com pedra, foi louco caparapário Toma lá da cá, o gosto da minha vitória Cês não vai tirar, o preço do amanhã ninguém sabe explicar Na garrafa da abelha, hoje o mel vou degustar Maquinado, maquinata, pus a chave pra virar Pois é, acompanha aí, quer mais um feed pra assustar Do que ficou mais assustado? Quando trombou os malloqueiros e voltaram de ré E o negro favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí, quer mais um feed pra assustar Do que ficou mais assustado Quando trombou os malloqueiros e voltaram de ré E o negro favelado veio pra mostrar qual é No sapatinho que Deus abençoa Mantendo meu pé no chão independente das folha É que o tempo mostrou que nós é forte e capaz E pra todos que for descrente hoje assisti a vitória Chuan, 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 mel, acosta, chique, toque da mitiço, bicho Modelo de Zelle e Beat Hoje quer sentar pros drake, mó chave Referência da comunidade Mó cheirão de ás e sair do teto da nave Digitina roda a sorte, capate da norte Bico sujo já se morte GP no toque da pote, tá rocando de verdade Porque antes passamos vontade Agora não tem prestação, só pagamos a vista As mina que não me queria, quer cair na pica O mundo girou de verdade Os favela tá chutando o balde Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é E o nego favelado veio pra assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré